Para que você volte pra cá Seus olhos azuis a mim irá Suas orações a me guiar Minha vida era mais sorriso assim Porque todas as flores que hoje eu sei Foi você quem me ensinou O céu devolve meu ouro Minha felicidade, Deus Protege, ilumina e guarde a todos nós Assim ela dizia Jacarandá, que flor seria essa? Que linda flor se parece com você Dama da noite que perfuma a cidade Seu manacala no morro traz saudade Jacarandá, que flor seria essa? Que linda flor se parece com você Dama da noite que perfuma a cidade Seu manacala no morro traz saudade 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 Para que você volte pra cá Seus olhos azuis a mim irá Suas orações a me guiar Minha vida era mais sorriso assim Porque todas as flores que hoje eu sei Foi você quem me ensinou O céu Devolve meu ouro, minha felicidade Deus Protege, ilumina e guarde a todos nós Assim ela dizia Jacarandá, que flor seria essa? Que linda flor se parece com você Dama da noite que perfuma a cidade Seu manacala no morro traz saudade Jacarandá, que flor seria essa? Que linda flor se parece com você Dama da noite que perfuma a cidade Seu manacala no morro traz saudade Amém. Amém.